Música Presidente eleito Jair Bolsonaro e presidente Michel Temer encontram-se em Brasília O presidente eleito Jair Bolsonaro se encontrou nesta quarta-feira pela primeira vez com Michel Temer após a disputa pelo Palácio do Planalto no dia 28 de outubro. Os dois se reuniram em Brasília e no evento Temer entregou simbolicamente a chave do gabinete de transição que vai funcionar no Centro Cultural Banco do Brasil. Após a reunião, Bolsonaro disse que muita coisa da gestão atual vai ser mantida, sem citar detalhes. Ele garantiu que não pode-se ignorar o conhecimento de quem passou pela presidência da República. Já Temer garantiu que estava à disposição do presidente eleito para o que ele e sua equipe precisassem e disse que o momento era de unidade. Previdência, previdência, previdência. Previdência, previdência. Obrigado.